E aí galera, beleza? Vou fazer a música do Bob McFerrin, Don't Worry Be Happy, em looping, né? Então vou fazendo instrumento por instrumento, vocês vão acompanhando aí, tá ok? Vamos lá. Primeiro o contrabaixo. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um. Isso aí. Agora vou colocar a segunda trilha em cima da primeira que eu fiz, vamos lá. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. Isso aí. Galera, agora eu vou colocar a primeira linha de vocal. Vamos colocar assim, porque na verdade é um acompanhamento vocal, mas a gente vai colocar a primeira linha. São duas ao todo. Vamos lá. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Isso aí. Galera, agora eu vou colocar a segunda linha vocal. Vamos lá. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Isso aí Galera, agora eu vou fazer um pouco da linha melódica da música Só um trechinho pra vocês terem uma noção como é que é Depois eu monto tudo de novo, vamos lá 1, 2, 1, 2, 3 Só pra vocês terem uma noção E aí agora eu pego tudo isso aí que eu fiz, monto Lógico, você faz repetições, tira o que você precisar tirar em determinados momentos da música E fica assim o final, valeu? Um abraço Here's a little song I wrote You might want to sing it note for note Don't worry Be happy Don't worry, be happy Don't worry Don't worry Be happy Bum 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 Obrigado.